A anestesia vai depender do qual é a via que está sendo realizada. Então, quando é uma cirurgia que é feita com o corte, que é via abdominal, eu vou mostrar uma foto aqui pra ficar mais fácil de entender. Então, aqui é uma cirurgia que está sendo feita por via abdominal, é um corte que nem o da cesárea, e a gente faz a cirurgia. Então, quando a gente faz assim, a anestesia é aquela haqueanestesia, que é aquela anestesia nas costas, que nem usa na cirurgia da cesárea. Quando é uma cirurgia que é feita por via vaginal, então, a cirurgia por via vaginal, a gente faz a mesma cirurgia, só que em vez de fazer o corte no abdômen, a gente vai tirar o útero pela vagina, tá? Então, aqui está mostrando na foto, fazendo a retirada do útero. Aqui também a gente faz a haqueanestesia, tá? Já quando é uma esterectomia por via laparoscópica, que é aquela cirurgia dos furinhos no abdômen, então, nesses casos é feita a anestesia geral. Tchau!